Olá gente, tudo bem? Hoje eu tô com o Ricardo Ferreira da Elastic, aqui para a gente falar, Bruno Pereira mais uma vez no canal, ajudando aqui a gente puxar esses assuntos, como o foco do canal é produto em produção, engenharia e produto em produção, a vida em produção, o que é que resolve, como é que seu código tá agindo lá em produção. Chamamos o Ricardo aqui para falar de uma das principais stacks que resolve a maioria dos problemas dos produtos digitais hoje. Então, Ricardo, muito prazer por essa oportunidade aqui. Que é isso, Cristiano, o prazer foi meu. Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar conhecimento e, pô, compartilhar a sala com o Brunão, né, cara, que é amigo de longa data. Então, sempre bom demais. Bacana. Cara, até o Milfon comentou, né, muitas vezes eu acabo puxando alguns temas aí um pouco mais de engenharia, né, essa questão de vida em produção. E um tema que acho que o pessoal de produto, às vezes, não tem tanto foco, né, às vezes a gente tem falado muito nisso, que os desenvolvedores, eles são muito doutrinados a pensar como que ele constrói o produto dele, e como que ele constrói a aplicação. E aquela etapa de, depois que colocou em produção, muitas vezes era a percepção de que o problema é dos outros, né, ele não se preocupa tanto. Agora que a gente já está com essa temática toda, né, de observabilidade, de acompanhar o produto sobre várias nuances, se eu puder contar tipicamente, né, uma empresa que usa soluções da LES, que saiba de fato o que está fazendo com relação à preparação da produção, tipicamente como que ela prepara a aplicação para esse momento em que o produto vai para o ar e começa a ter clientes acessando, né, como preparar o produto na perspectiva de observabilidade, né, para que ele seja de fato fácil de operar, que todo mundo que vai analisar aquele produto em produção saiba, olha, está tudo bem, ou tem um incidente, vou trabalhar. O que que o time de produto tem que fazer na etapa de preparação, desenvolvimento, para que essa vida em produção seja bem tranquila e sem dificuldade? Não, legal, legal. Eu acho que assim, tem várias etapas, né, infelizmente ou felizmente, né, depende do ponto de vista, não tem aquele caminho feliz, que, né, o famoso bala de prata que você vai aderir e vai resolver todos os problemas. Eu acho que é um processo gradativo. Eu acho que sempre começa, e é isso que a gente recomenda, uma boa instrumentação, né. E quando eu falo instrumentação, hoje em dia a palavra instrumentação, ela está muito atrelada à implementação de tracing, né, o que também inclui, né, a gente recomenda fazer isso também. Só que às vezes é mais básico que isso, né, muitas das vezes, por exemplo, as aplicações, elas não estão bem implementadas para gerar um bom log, né. Então, cara, quem mantém o ambiente em produção sabe que o log, ele é aquela ferramenta muito imprescindível para você entender o que é o problema, né. E muitas das vezes a aplicação, ela se omite de fazer isso. Então, o que a gente sempre recomenda é fazer uma revisão na arquitetura de log, né, o que envolve um pouco da percepção do desenvolvedor, de como é que o código dele está expressando a execução do código e tal, como aquele log está sendo processado e coletado, né. Então, é um processo de duas partes. Então, começa por aí. Depois disso, também tem a questão de métricas, né. Métrica é, são aqueles indicadores que vão dizer se está bom ou está ruim, né. Agora, uma coisa que a gente sempre verifica e recomenda verificar antes de ir para a produção, é o quanto essas métricas, elas podem ser vistas na linha do tempo, né. Então, por exemplo, é o que a gente chama de tempo serial, né, ou seja, time series data do inglês. Como é que aquela métrica... Oi? É, série temporal, que o pessoal não mentiu. Série temporal, eu estava tentando lembrar desse tempo. Então, assim, muitas das vezes aquela métrica, ela não pode ser... O que a gente percebe muito é que as pessoas, elas estabelecem métricas, o que é legal, né, primeiro o grande passo, mas por conta de limitações até de tecnologia, elas adotam estratégias de acumular aquelas métricas de forma finita, né, do tipo, sei lá, cortar aí no universo de por dia ou no máximo por mês. Então, esse tipo de coisa limita aquela quantidade de percepção de como que o sistema pode ser avaliado, né. Então, por exemplo, uma prática muito interessante é você fazer aquela análise de tempo do tipo, ok, essa métrica aqui, ela estava indicando o valor X, né, até ontem, mas como é que ela está hoje? Para você fazer esse tipo de coisa, primeiro, você tem que modelar as suas métricas como um dado temporal, né, time series data, e segundo, você tem que tirar um pouco aquela preocupação de como é que você vai armazenar aquilo, né, porque no final das contas o pessoal fica assim, né, ah, legal, cara, pô, eu vou enxugar a minha arquitetura aqui porque no fundo é custo de infraestrutura, né, então eu não quero ter custo de história, custo de rede, custo de banda. Então, esse tipo de coisa, a gente sempre faz uma avaliação e o próprio, a própria arquitetura da Elastic, ela mudou para que a gente possa subsidiar esse tipo de coisa hoje em dia, né, então, por exemplo, antigamente o pessoal ficava meio que noiado com essa questão de custo de infraestrutura por conta de crescer de forma financeiramente viável o storage, né, porque, pô, para colocar storage tinha que colocar compute, compute, compute é caro. Agora não, a gente pode crescer o cluster do Elasticsearch usando um object storage, né, então a gente está criando aí estratégias para subsidiar isso, mas no fundo, no fundo, independente da evolução tecnológica, tem a questão do princípio, né, a pessoa, ela está fazendo isso? Então, assim, só recapitulando, instrumentação, uma boa quantidade de métricas e, quando possível, aí é um, né, um negócio mais delicado, porque dá mais trabalho, é inegável, fazer uma instrumentação em nível de tracing, né, a gente sempre toca com um pouco mais de cuidado isso, porque envolve várias coisas, né, envolve a galera, o pessoal de desenvolvimento tem que escrever código adicional para isso, tem aquela, aquela eterna preocupação de o quanto demais de overhead aquilo ali vai trazer, né, para a aplicação, né, tipo, poxa, eu não quero trazer uma infraestrutura aqui que vai ajudar a derrubar o meu sistema, né, ninguém quer isso, é, mas essas instrumentações hoje em dia estão tão leves, né, estão tão mais bem elaboradas do que a gente tinha há uns anos atrás, que eu acho que vale a pena, mas ainda assim, a gente sente que existe algumas, alguns calos culturais aí, do tipo, o quanto que a equipe de desenvolvimento quer investir com isso, né, então, assim, eu acho que essa é a trajetória que a gente recomenda. Um ponto bacana que eu até fiquei sabendo há pouco tempo, né, você me deu uma dica lá que realmente a Hashtag se estendeu um pouquinho mais, acho que vou falar um pouco mais perto aqui. A gente está acostumado com o Elastic, muito na perspectiva, né, de uma busca de um microserviço, de alguma coisa que está conectada ali, e logo depois foi para aquela questão de centralizador de logs, né, que era a próxima coisa que o Elastic começou a focar muito e começou a ter muita aderência, principalmente na pegada de infraimutável, você ter essa volatilidade, né, essa infraestrutura que ela muda muito, né, ela pode crescer para vários nós depois voltar, os logs têm que ser enviados para algum local persistente, né, então essa foi a primeira grande evolução que a gente viu, né, depois que saiu só naquela questão de motor de busca, só que recentemente agora, Elastic também está endereçando essa questão do tracing e do APM também, né, até muito a visão do Golden Signals, de medir essas métricas todas, para alguém que estava acostumado, por exemplo, a usar o Elasticsearch como repositório de busca e de repente de logs da aplicação, olha, isso aqui é o que eu entendo que o Elastic resolve para mim, o que muda para ela, né, por exemplo, ela já está usando para mandar logs para o Elasticsearch, ela quer agora ver, quer ter tudo ali, né, resolvido num local só, né, de uma forma mais fácil, como que ela caminha, né, para não usar só os logs e também ter a visão do APM e do tracing numa stack, puta, 100% ali familiar para ela, né, como que fica essa evolução para ela aumentar a abrangência ali da observabilidade. Legal, legal. Assim, tem uma boa notícia já, né, a boa notícia é que não muda muita coisa, pelo menos do ponto de vista de infraestrutura. Então, por exemplo, suponhamos que você já tem um cluster de Elasticsearch lá rodando, em que você está usando ele para centralizar os seus logs, né, em última análise, aqueles logs estão caindo em vários índices, né, que você criou ou que foram criados automaticamente, né, pelos agentes de campo, a gente chama agentes de campo, né, são os logs testes da vida, os bits da vida, FluentD da vida, que vão lá e gravam e também fazem um trabalho de criar para você, né. A gente trabalhou duas, três frentes na plataforma da Elastic para propiciar isso de forma transparente. A primeira, a gente melhorou aquela camada de storage, que eu comentei ainda há pouco, né, ou seja, quando a gente tem uma arquitetura, né, a arquitetura do Elasticsearch, até um tempo atrás, ela era limitada, né, e eu coloco entre aspas, porque funcionou durante dez anos, né, a limitação é por conta da demanda de hoje em dia, de você poder crescer de forma mais economicamente viável. Daí a questão de você usar coisas como o que a gente chama de searchable snapshots, né, que você consegue associar o storage do Elasticsearch a um repositório de object storage de um S3 da vida, Google Cloud Storage, a Azure Blub Storage, a coisa da vida, tá. Então, com isso, você cresce de forma economicamente viável. Então, a primeira coisa que mudou. Só que mudou, só que a API não, né, então, assim, por isso que eu falei que para quem desenvolve em cima de Elastic, para quem manda o log, cara, não mudou nada, é transparente, né, o Elasticsearch, ele vai colocar aquilo ali no teu object storage de forma transparente. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, para propiciar a questão de métricas, né, e é por isso que eu citei ainda agora a questão de dados temporais, né, o time series. Você falou, cara, repete de novo aí, Bruno, que o seu tempo é mais bonito que o meu. Série temporal. Série temporal. Série temporal. Cara, o Bruno tem esse termo que, cara, só ele, né. Então, para propiciar a arquitetura de série temporal dentro do Elasticsearch, a gente criou uma estrutura de dados, né, pode-se dizer que é uma estrutura de dados chamado data streams, né. Então, essa é uma estrutura de dados que, cara, por exemplo, para quem vem do mundo de mensageria e streaming, como Kafka, Pulsar, Google PubSub, a ideia é a mesma, né, é uma representação de uma entidade que vai ser mutada na linha do tempo, né, na forma de um log, em que cada entrada vai ter um timestamp, né, isso é um time series, isso é um data stream, tá. Então, o que a gente recomenda, e é uma mudança, assim, muito simples, né, na hora que você vai criar um índice, em última análise é um índice, só que é um índice que vai, digamos assim, alargando com o tempo, né. Por exemplo, para quem conhece Elasticsearch, sabe que existe aquela tarefa de administração manual do tipo, ah, o índice está ficando muito grande e pesado, né, as consultas não estão mais escalando. O que a gente faz? A gente cria um índice novo e roda um comandozinho lá de, de, é, de reindex, né, para colocar de um índice para o outro. Cara, pensa no data stream com isso de forma automática, né, ou seja, você diz para ele lá, cara, como é que você quer o seu critério de particionamento do seu data stream? Ah, eu quero que ele crie um índice novo automaticamente a cada um mês, ou a cada vez que ele já chegar a meio tera, por exemplo. Então ele vai fazer essa gestão automática para ti, então, isso é um ambiente adequado para virar um time stream, só que, de novo, né, vamos voltar para o que que muda para o desenvolvedor? Nada, porque aquilo é um índice, entendeu? Então vamos lá, o Elasticsearch já suporta log, já sempre suportou, agora suporta métrica em formato de linha temporal, e para o tracing, assim, essa é a única coisa que é, é a mais, né, é alguma coisa que você tem que fazer a mais, por exemplo, se, ah, preciso mudar uma coisa? Tem. A gente criou um servidor de APM. O servidor de APM, ele é, ele é escrito em Go, ele é extremamente leve e escalável, cara, é um processozinho que você levanta muito rápido, e ele atua como se fosse uma fachada. Então, o back-end do servidor de APM é o Elasticsearch. Então, cara, como é que você configura um servidor de APM no Elasticsearch? Você vai lá no arquivo IAML dele de configuração, diz quais são os servidores, um ou mais de Elasticsearch, pronto, cara, ele já está dizendo onde é que ele vai gravar os traces, entendeu? E aí, esse servidor de APM é o que vai receber todos os traces da aplicação, que vão, podem vir. Tanto de agentes nativos do Elastic, né, então a gente tem agente para várias linguagens de programação, ou se você quiser usar, por exemplo, padrões como OpenTelemetry, você pode instrumentar via OpenTelemetry e o servidor de APM já recebe, ele suporta o protocolo OTLP, que é o protocolo padrão, né, do OpenTelemetry. Então, ele entende isso, cara, se você mandar o TLP para ele, ele sabe e joga no Elasticsearch. Então, assim, cara, você tem hoje, né, na arquitetura do Elastic, né, todos esses componentes, eles continuam sendo free, open, né? A gente evita hoje em dia falar que eles continuam sendo open source, porque para quem, só um parêntese, né, para quem não sabe, a Elastic mudou o modelo de licenciamento dela em fevereiro desse ano, se não me engano, de todas, todos esses componentes, eles não usam mais a licença Part License 2.0. Agora, eles estão usando o que a gente chama de Elastic License, né, 2.0. Mas, do ponto de vista de característica de uso, custo zero, continua sendo free, continua sendo open, os repositórios do GitHub estão todos lá, todo mundo é bem-vindo para conseguir um código. Então, cara, é mais uma questão mais filosófica sobre se é open source ou não, entendeu? Mas, assim... Não, nessa época, basicamente, a única mudança, essencialmente, para essa licença foi na questão de como que você pode criar um serviço comercial em cima da Elasticsearch, né, mas para o cliente final, na prática, o direito de uso continua igual, né? Assim, a gente não precisa entrar nos detalhes da polícia, não a gente vai gastar um tempo só nessa polêmica, né? Mas, acho que é basicamente, cara, a empresa que está gerando um produto open source amplamente usado, tentando defender seu direito de comercializar de uma forma que ela controla um pouco mais, né? Então, acho que é perfeitamente fair, enfim, eu não achei que foi nada desleal da empresa, não, pelo contrário, acho que ela tem que, enfim, tem que ter um negócio saudável que vai evoluir ao longo do tempo, né? E o beneficiado com isso é todo mundo que está usando a Elasticsearch para resolver qualquer problema, né? Então, acho que isso tem que existir um modelo viável, senão daqui a pouco vai se acessar de sombra e a gente vai resolver log, métodos e tal, como, né? É outro problema. Oi, Ricardo, e um assunto assim da pilha do Elasticse, né? O Elasticsearch começou lá atrás como um motor de busca, ali em cima do Lucinho, que é o coração dele. Eu sou um grande fã do Elasticse desde que ele surgiu ali, então, Pereira sempre tira onda comigo aí sobre isso. Bala de prata, né? É, para mim é bala de prata. Tudo que envolver busca, não tem ferramenta melhor. Mas, assim, as pessoas... Um dos sucessos da Elasticse foi que ela caiu nas graças do time de SRE, de infraestrutura e cresceu muito para esse lado de log, trace, armazenar, até porque fica muito fácil buscar depois, né? Por ser um engine de busca textual, fica fácil de encontrar. Só que muita gente, ao longo do tempo, foi perdendo a noção de que o Elasticsearch é uma grande ferramenta para você ter uma operação escalável e separar escrito de leitura. Então, você não está competindo com o transacional da sua base de dados relacional, por exemplo, você direcionar tudo que for consulta. Geralmente, pega um e-commerce, pega um serviço como esse. É o 80-20 da coisa e é o que realmente precisa escalar. E o Elasticsearch sempre foi... E por isso a brincadeira, bala de prata, para mim, assim, toda operação de alta escala, toda operação de consulta, de busca, eu sempre direcionei para um stack do Elastic. Às vezes, você precisa do LK completo, mas algumas vezes não, só o Elastic mesmo, porque já é alimentado por outra estrutura. Então, já peguei processos bem complexos de você conseguir transportar de um banco de dados de mainframe para baixa plataforma, aquela confusão. Elasticsearch sempre é a bala de prata ali no meio, porque permite casar muito bem com Kafka, com outras infraestruturas. O que é que vocês têm indicado para os grandes clientes, as grandes contas que precisam, não só as grandes, mas quem precisa escalar nessa visão de como vai ajudar o negócio e não só a infraestrutura? Legal. Essa combinação que você citou agora, que é normalmente, você citou a analogia do 80-20, na maioria das vezes, 80% dos casos, a gente usa, a gente recomenda o uso de um servidor de, a gente chama de arquitetura de buffering, que é o quê? Ao invés de você fazer escrita massiva no Elasticsearch, porque o Elasticsearch, ele é o que a gente chama de, no inglês, é purpose built, é um banco de dados purpose built. Qual é o propósito dele? O propósito dele é duas coisas, propiciar analytics e fazer com que o documento fique disponível para a leitura em até um milissegundo. Esse é o propósito dele, cara. Por isso que ele é tão rápido, né? Como o pessoal chama. Só que ele não foi feito para a escrita massiva. Na verdade, é muito pelo contrário. Para que ele consiga entregar aquele propósito dele, de colocar o documento que está disponível para a leitura até um milissegundo, ele tem que estar, os nós deles tem que estar disponíveis para fazer isso. Muito bem. Bom, então, por conta disso, quando você tem um cenário de escrita muito massivo, o que é isso? Pô, a gente está falando de centenas de milhares de documentos por segundo, por exemplo, é legal você colocar um buffer na frente dele, como um Kafka, como um Apache Pulsar, ou pode ser qualquer outro sistema de mensagem. A gente recomenda Kafka ou Pulsar é mais por uma questão da característica de como essas tecnologias se comportam, porque elas são persistentes, né? Então, por exemplo, o pessoal vem muito com a gente, fala assim, Ah, Ricardo, eu estou querendo usar uma arquitetura de buffering igual como você recomenda, só que na frente do Alasky Search, mas a gente está querendo usar o RaptMQ. O que você acha? A gente sempre fala, eu falei, cara, funcionar tecnicamente funciona, mas o RaptMQ não foi feito para persistir dado, né? Ele até tem lá umas flagzinhas que você pode ligar para persistir, só que aquilo ali não é uma característica da tecnologia, é mais uma questão de full tolerance, né? Para você suportar a tolerância falha. O Kafka, ele foi feito para escrever, né? Então, no que que isso é interessante? Porque muitas das vezes as aplicações que estão escrevendo, pode, cara, a arquitetura distribuída falha, né? Essa é a grande característica dela, uma hora o servidor vai cair, a rede vai cair, o software vai quebrar, por aí vai. Então, você tem que ter a possibilidade de reprocessar as coisas. E para reprocessar, eu preciso de coisas persistentes, né? Então, sempre tem que ter um Kafka da vida. Além disso, então, assim, esse é o primeiro ponto. A outra coisa que a gente recomenda, e, cara, é uma coisa que a gente vê, assim, tipo, a maioria das pessoas não se atém a isso, né? E a gente percebe que muitas das vezes não é nem por falta de desconhecimento, às vezes é uma questão de, mesmo de, cara, pressa de entregar, ou coisa do tipo. É lá no Elasticsearch garantir que todo índice vai ter um mapping, né? Um mapeamento, um mapping, coisa do tipo. E por que que isso é importante? Porque toda a teoria, você citou o Apache Lucene, né? Que é a Andy, que está por trás do Elasticsearch. Toda a teoria do Elasticsearch que está em cima do Apache Lucene gira em torno de uma estrutura de dados chamada índice invertido, né? O que que é o índice invertido? É aquela analogia lá daquelas últimas páginas de um livro, né? Que você tem lá aquelas palavrinhas que você sabe assim, ah, toda vez que ele citar aquela palavra tal, vai para a página tal, né? Que lá ele tem, está usando aquele termo lá dentro do livro. Isso é o índice invertido, né? Então, o Elasticsearch faz isso. Quando você não cria um mapeamento, ele vai criar esse índice invertido com base no que ele deduz do documento, né? Então, muita coisa não vai ser 100% otimizada, né? Por exemplo, ah, eu quero fazer um campo, uma pesquisa exata, ou eu quero fazer uma pesquisa textual. Se você não criar o mapping, ele vai subentender que aquilo vai ser uma pesquisa exata, né? Então, a gente vê muito, e muitas das vezes isso tem implicação de performance também, né? Porque aquele índice invertido, quando bem otimizado, quando bem configurado, usando um mapping adequado, cara, o negócio começa a voar de um jeito que é assim, chega a ser incrível, entendeu? A diferença de performance, de quando você, cara, deixa eu pensar campo a campo aqui, qual é o tipo de dado, o tipo de parser, você pode plugar o que a gente chama de analyzers em cada campo, né? Que é como que ele vai processar lá aquela informação. Quando você faz isso proativamente, não reativamente, cara, você tem um ganho de performance muito grande, entendeu? Então, assim, essas são as duas coisas que a gente vê, assim, que para garantir, assim, o negócio funcionar redondo, é legal você ter essas duas, essas duas, digamos assim, quando a gente voltava para antigamente, né? Que a gente tinha o manual de deployment, né? Que a gente é aquele roteirozinho, né? Para como colocar um sistema de produção, tinha um manual, cara, aquilo tem que estar no manual de deployment, que é, tem que ter um checklist lá. Isso que você comentou é interessante, eu já passei de alguns projetos que o pessoal usava massivamente o OLS Search, né? Para repositório de logs e tal, e tinha alguns cenários no qual a limitação da capacidade de receber mais logs era até a interface de rede das máquinas do OLS, que eram normalmente poucas máquinas para uma cacetada de máquinas querendo enviar. Então, se chegava num pico, ou você colocava algo na frente ou não tinha como. Algo que você comentou aqui, eu acho que faz esse problema de repente aparecer só um pouco mais na frente, né? Que usando agora esse Object Store, ficou muito mais fácil fazer o OLS, não é só você escalar horizontalmente, né? Porque assim, você pode ter nós só de processamento, o Storage já está numa outra estrutura, então a capacidade tanto de processamento como de rede, né? Ficou muito mais fácil você colocar novos nossos, né? Num momento de pico do que era antigamente porque tinha aquela dependência de todo um storage ali plugado, tinha que sincronizar dados, enfim, era muito mais difícil e demorado, né? Você colocar um novo nó para receber aquisição, então eu acho que essa arquitetura a princípio ainda não invalida a motivação de usar um buffer de tempos em tempos, mas você consegue ter esse problema aparecendo bem mais na frente se você trabalha essa questão da escalabilidade horizontal com o Object Store. Então, acho que é uma abordagem bem mais escalável mesmo. E além de escalável, eu acho que ela torna mais flexível a sua arquitetura de deployment, né? Arquitetura tanto de deployment quanto a arquitetura do software em si, né? Por que que eu falo isso? Para quem conhece o Elasticsearch, né? E para quem não conhece que está nos ouvindo aqui, tipo, o Elasticsearch, os nós deles, você pode colocar o que a gente chama de um papel ou uma role, né? Então, existem alguns papéis definidos que você pode associar em cada nó. Esse cenário que o Bruno acabou de comentar, que é você, por exemplo, delegar para um Object Store, é quando você está usando o que a gente chama de Frozen Tier, né? Ou seja, você está querendo que uma parcela do seu conjunto de dados vá parar aqui naquilo ali porque eles fazem parte de dados temporais, dados antigos, ou meramente porque não tem a ver com tempo, tem a ver com volume, né? Porque é muita coisa. E você pode também colocar certos nós para dizer o seguinte, ah, esse nó aqui, ele só vai acomodar dados que são não Time Series, ou esse cara aqui vai armazenar dados só que é Time Series, aqueles Data Streams que a gente comentou. Então, você pode fazer esse direcionamento, né? Baseado no seu tipo de dados, que vai lá atrás, cara, na arquitetura do software, quando você está pensando em modelagem de dados, você já pode mapear isso para a sua arquitetura do Elasticsearch, né? Então, por exemplo, ah, eu tenho aqui no meu sistema uma entidade que ela é estática, ela não muda com frequência, o que a gente chama de Master Data, né? Em arquitetura de MDM, por exemplo, Master Data Management. Então, esses são grandes pontos de dados para você colocar, de repente, num conjunto de nós que não são Time Series, por exemplo. Então, você pode fazer essas separações, né? Outra coisa, você pode dedicar nós do Elasticsearch para fazer processamento, não simplesmente armazenamento, né? Então, tem uma coisa bacana nova que foi incluída no Elasticsearch que a gente chama de, é a feature de Transforms ou Transformações, né? O que são Transforms? É um negócio bacana para caramba. Por exemplo, para quem conhece a arquitetura de Kafka, né? Por exemplo, sabe que o Kafka, ele é uma arquitetura de log durável para você fazer armazenamento de dados, né? Armazenamento e distribuição. Mas aí, ele não processa nada, né? Então, numa arquitetura tipicamente baseada em Kafka, você vai usar o que a gente chama de processadores de streams, né? Coloca aí KSQL DB, Apache Flink, Apache Spark para fazer o processamento à medida que esses streams estão chegando, né? Pensa nesses processamentos de streams como o que roda dentro do Elasticsearch. É o que a gente chama de Transforms. Então, você pode criar um Transforms que ele vai ler de um índice ou vários índices de entrada. Você coloca lá uma lógica de agregação, de filtro, de, sabe? Tudo que você faria no Elasticsearch tradicional e ele vai gerar um índice de saída. E aí, você pode dizer que aquele Transforms ou ele roda em modo bate cada cinco horas, cada vinte e quatro horas, ou ele vai rodar em modo contínuo, né? E ele usa um algoritmo bem bacana de snapshotting para saber exatamente em quando que ele parou. De snapshotting não, desculpa. savepointing, que é um raciocínio parecido com a parte flink, ou seja, ele guarda dentro do cluster qual foi o último time scan que ele processou. Para quê? Para que se o nó cair e ele voltar, ele saiba que ele tem que reprocessar daquele ponto que ele parou, né? Então, cara, se você parar para pensar, o Elasticsearch hoje, ele não é simplesmente mais você guardar hog, né? Cara, tem tanta coisa que dá para fazer para ele, mas requer, né? O único porém é que requer que você pense de forma mais elaborada, na arquitetura, né? Porque o recurso está lá, você só tem que usar. Não, é, e isso que você falou, assim, por isso que eu citei antes, as pessoas olham muito, elas acham como algo estático, eu vou guardar as coisas e quando eu precisar, eu busco. Isso que você trouxe é super importante, eu vi agora recente, você pode colocar, ele tem o recurso agora de full pipeline, né? Que ele pode já processar conforme os dados estão chegando nos índices e transformar e criar outros índices. Isso é muito importante, porque às vezes você, e falando agora para quem é de produto, você tem um API muito forte de busca que tem desde as primeiras versões, por exemplo, eu já resolvi problema onde eu teria que construir um serviço para fazer uma busca agregada por tags. A API me dá de graça em uma query que já está pronta, vamos assim dizer. Então, esse tipo de coisa, de funcionalidade, que ele deriva da busca, e agora vindo com a transformação, então você ganhou ali um motor já pronto, até de... um engine pronto para você substituir muito o código que faria, que os times de produtos fariam ali. Mas isso é bem recente, a questão da transformação, apesar da API ser muito... já ser bem antiga, tinha desde as primeiras na busca por tags, etc. Vocês têm algum... A lógica que o transforme vai executar, porque o transforme é mais um ambiente de execução, mas o que ele vai executar é o que já existia no Elastic, desde que o mundo é mundo. Mas sim, você está certo, o transforme, se eu não me engano, eu acho que ele foi lançado ano passado isso. Então, a gente está falando de bem pouco tempo. O transforme eu vi recente, não disse ele não. Mas assim... Só para um ponto que eu acho que é interessante, da razão porque a gente colocou isso no transforme. Foi uma das primeiras coisas logo que eu entrei na Elastic, tem um ano que eu estou na Elastic, não tem muito tempo assim também não. Mas foi uma das... Eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu estava chegando e eles estavam colocando ali no produto. E a razão pelo qual as pessoas começaram a pedir essa feature é... É porque assim, o pessoal fala... Uma pessoa pode colocar assim, pô, Ricardo, mas você falou que de repente você no Kafka poderia estar usando um K5DB, ou uma Apache Flink. que você está querendo dizer que isso é melhor que o K6DB? Não, não. De forma alguma. Ele não é melhor nem pior. Ele é só uma opção. Mas a beleza dessa opção é no que a gente chama de diminuir a quantidade de sistemas distribuídos que você tem que manter em produção. porque essa... Eu vim de Kafka, né? Esse é o meu background antes de Elasco. Então, assim, uma reclamação eterna que eu tinha e tenho até hoje das pessoas que usam Kafka é que, cara, é uma tecnologia fantástica. Bala de prata, né? Como diz o Cristiano, é bala de prata para um monte de coisa. Mas é muito complexo, né? Uma arquitetura típica de Kafka, você vai ter o cluster Kafka, o cluster Schema Registry, um cluster K6DB, um cluster Kafka Connect, os conectores do Debeezion, Então, por si só, é uma série de sistemas distribuídos que requer esforço, tempo, investimento e, mais importante, capital humano, né? Então, o transforme, ele é uma forma de você simplificar esse tipo de arquitetura. Não é para ser melhor nem pior. É uma forma de simplificar. Se esse é o teu objetivo, você é aí que está doendo. Então, é uma opção para aí, entendeu? E, Ricardo, tem uma pergunta que a gente o tempo inteiro encontra, né? Antigamente, quando você começou a usar um LESC Search, a tua única opção para um ambiente de produção era criar uma conta de nuvem lá, para pelo menos três máquinas virtuais, você começa a, até, se fosse separar um Kibana em outra máquina, já ia para uma arquitetura com pelo menos quatro máquinas, né? Tem o custo de storage também, né? Era uma arquitetura que o baseline, ele era um pouco mais pesado. E, enfim, para você testar novas soluções e tal, isso acabava incorrendo em você ter várias máquinas ali que, no primeiro momento, quando você está começando, de repente tem um volume de logs pequeno, era algo meio pesado e que tinha uma carga de operacional um pouco maior, assim, tinha que ter alguém conhecendo o LESC Search e lidando com o Clony. Para uma empresa que, por exemplo, hoje, queira abstrair os logs, fala, eu quero usar uma solução que vai me entregar a Clony, mas eu não quero gastar tempo operando e, por outro lado, eu quero começar pequeno, eu não quero ter, por exemplo, três, quatro máquinas tão parrudas ali para começar. como que hoje, por exemplo, essa oferta nova, quer dizer, nova comparativamente, na história da LESC ela é relativamente recente, como que ela trata isso? Você consegue ter, por exemplo, uma unidade menor que já empacota todos os produtos, a pessoa consegue começar com algo bem menor do que era, por exemplo, três, quatro máquinas no mundo, uma noventura, como que isso funciona hoje para quem quer, cara, abstrair totalmente da operação, porque, cara, demanda, proficiências, vocês sabem aí o quanto que está de conhecimento envolvido sobre todas as tecnologias, tem muita empresa que simplesmente não quer incorrer nesse esforço, como que hoje, por exemplo, uma empresa consegue usar essas soluções sem ter que operar nada praticamente, como que ela consegue começar com algo que de repente começa com uma fatia menor e pode ir crescendo, como que seria essa opção para ter zero ops com relação a stack de telemetria e logs, né? Legal, legal, tem um produto que a Elas que ela criou, na verdade, já tem um tempo que ela criou, mas ela, eu acho que potencializou o desse produto nos últimos anos, né? Chama Elas que Cláudio. O Elas que Cláudio, ele é, cara, um negócio que ele é complicado de explicar, porque, assim, ele tem três sabores, né? Então, quando você falou, eu vou pegar o gancho do que você acabou de começar, o termo zero ops, né? Então, dentre esses três sabores do Elas que Cláudio, tem um que ele é zero ops e tem um que ele é 25% ops e tem um que é 50% ops. Mas, de forma alguma, não vai ter nenhum que é 100% ops. Então, aí que está a grande diferença. Então, deixa eu explicar cada um deles que eu acho que aí vai fazer sentido, né? Começando pelo zero ops. O Elas Cláudio, ele tem uma versão dele que a gente chama de ESS. Elas Search Service, né? A sigla é ESS. Esse é um SaaS, tá? Então, cara, tem um site, você vai criar uma conta, ele é compatível com os três principais Cloud Providers, na verdade, quatro, porque tem uma versão dele que apesar de não aparecer no Combo Box lá, mas também tem uma versão dele com Alibaba Cloud, né? Tem uma compatibilidade com ele. Então, você tem que pedir formalmente. Mas, Azure, Google Cloud e AWS é suportado. Então, você vai lá, cria a conta, diz qual Cloud Provider, quantos availability zones você quer, cara, deploy, beleza. Aí você diz lá o que a gente chama de templates, né? Cara, você vai usar um template para log puro, você vai usar o template para a APM, você vai usar um template para a Enterprise Search. Então, cara, isso aí tira o offload total de Ops do teu colo, né? E traz para a Elasco o ônus de operar a parte da infraestrutura que você consome como um serviço. Então, cara, todo mundo ganha com isso. O 20%, o 25% Ops é o que a gente chama de ECK. É a sigla de Elasco Cloud for Kubernetes, né? Então, o que que é esse cara? Ele é um sabor do Elasco Cloud, a experiência do usuário é a mesma, ou seja, ele vai continuar dizendo qual que é o meu input final? Eu vou dizer para ele um template, eu quero usar para log, eu quero usar para APM, observabilidade, eu quero usar para uma arquitetura de machine learning, são templates, né? São caixinhas do McDonald's que a gente coloca lá. Só que a gente não vai mais, a Elasco não vai mais gerenciar e possuir a infraestrutura, a infraestrutura é sua. Então, você vai criar a VPC, você vai criar os security groups, você vai criar as subnets e você vai dar para, na verdade, não é que você vai dar, você vai ter que criar o seu cluster Kubernetes, né? Seja você usando o serviço gerenciado da sua nuvem ou seja porque você criou na mão ou na marra, né? E aí, esse ECK, ele vai funcionar como um operador que você vai lá, cara, cria o manifest lá com o template do que você quer, apply, ele vai lá fazer o negócio todo, então já diminui um pouco de óbito. Por isso que eu chamei de 25%, porque tem 75% de coisa que você tem que cuidar aí que não tem a ver com o Elasco, mas tem a ver com o Kubernetes, tem a ver com o Cloud Provider e por aí vai, né? Então, já tem um esforço, né? Bom, e tem o último que é o ECE. O ECE é a sigla de Elastic Cloud, eu acho que é Enterprise, isso não mudou, eu posso estar errado, mas eu acho que é ECE, Elastic Cloud Enterprise. Esse cara é o que tem mais operação manual possível, né? Porque ele não roda em cima de Kubernetes, né? Ele foi feito para quem quer assim, cara, eu quero deter o poder controle total da infraestrutura, eu quero usar Bare Metal, eu quero usar o meu Hypervisor, eu quero usar uma pilha de Cloud aqui que ela não necessariamente é de um Cloud Provider, é minha, ou até é de uma pilha famosa, só que é eu que estou gerenciando. Você pode, por exemplo, usar Docker puro para ele, né? Então ele vai, na verdade, criar toda uma camada virtual em cima dessa infraestrutura, seja ela qual for que você vai colocar, que agora não é mais Kubernetes, o buraco é mais embaixo ainda, agora é uma coisa mais tendendo ao Bare Metal. E ele vai criar uma camada virtual baseada em containers, né? Então tudo para ele vai ser uma imagem Docker, né? Então ele vai pegar as imagens Docker, só que a experiência continua sendo a mesma, cara, template, né? Eu não preciso mais preocupar em criar clusters de Elasticsearch, você simplesmente coloca lá, cara, eu quero um ambiente para esse workload aqui e ele vai fazer o trabalho dele. Então assim, o nome dessa família chama Elastic Cloud, então tem esses três sabores, Na maioria das vezes as pessoas vão fazer assim, um Elastic Cloud é só um serviço gerenciado, é o SaaS, é, mas é só um sabor, né? Então para quem, por exemplo, tem aquelas restrições de, cara, eu não posso colocar todo o meu workload na mão do Cloud Provider por questão de regulação, o regulamento, então o ECK ou o ECE passa a ser uma opção viável, entendeu? Legal, mas tem essa opção para time de produto que não quer se preocupar com a operação, que é abstrai total e, cara, começa com algo bem menor até do que seria um cluster de três máquinas que, enfim, além do custo da VM que possivelmente começa subutilizada, você não tem tantos tamanhos assim de máquina, que tem essa questão de operação, então bem interessante. E esse produto, Ricardo, você até comentou ali de APM, que é bem recente, que chama de observa, é um troco, mesmo que um, não, bem um trocadilho, mas tem um nomezinho engraçado de observability ali, né, que faz nada. É porque o nome, na verdade, ele é, o nome do produto chama Elastic Observability. O APM é um componente dele, é como se fosse assim, é uma feature dele, mas o Elastic, chama Elastic Observability, mas continua, desculpa. Não, tranquilo, e é assim, a ideia é já trazer, indo na linha que o Pereira falou aí, já trazer esse plug-in-play da observabilidade, vocês estão indo nessa proposta, você comentou aí que ainda tem um esforço ali, mas eu acredito que a ideia seria plugar, não sei se eu, o quanto você pode falar das coisas futuras, né, de lançamento, mas se vocês estão indo nessa linha de realmente ser uma parada bem plug-in-play e ser no-ops total, né, se é esse o objetivo ou ainda vai evoluir mais um pouco? O objetivo é esse, sim, ele já tem um pouco dessa característica hoje no que tange a parte de tracing, né, que é o APM, né, por exemplo, quando você vai lá no Elastic Cloud, que é a opção que eu falei que é sempre zero ops, né, a versão SaaS, você coloca lá, eu quero usar o template do Elastic Observability, tá, beleza, e aí ele vai criar lá a infraestrutura, ele vai criar a topologia, então para quem vende ops, não precisa mais pensar em topologia, tipo, ah, eu vou ter um APM de fachada, vou ter um Elastic que seja um back-end, essa preocupação já não existe mais, então você já está pensando na experiência de observabilidade, menos em como é que você vai propiciar aquilo ali em termos de infra, né, bom, beleza, aí você cria, pá, aí na hora que você abre lá no Kibana a parte do Elastic Observability, você já tem wizards, né, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer é qual é a linguagem de programação que você quer colocar o agente, aí tem lá uma aba lá para Go, Java, .NET, Node.js, PHP, Python, ah, é Go, então ele já vai te dar lá, por exemplo, cara, pega isso aqui, pega essa URL aqui, pega esse API token aqui, vai lá no teu, na tua aplicação, coloca isso aqui, sobe o agente e ele já vai começar a mandar para lá, entendeu? Então a experiência, ela já está um pouco parecida com essa questão de, cara, bem focado no caso de uso e menos focado na parafernália, entendeu? O que ainda tem muito, que é muita coisa manual ainda, é quando você está lidando com logs e métricas, né? Então lá no Elastic Observability você ainda vai ter muito, tem wizards também, né, que você vai lá, ah, eu quero trazer métrica do Prometheus, por exemplo, por exemplo, né? Então vai ter um wizard lá para você fazer tudo isso, então é até bem intuitivo, só que vai ter lá sempre uma etapa que é, cara, você vai fazer o download de um binário, que é o que a gente chama de bits, né? A família lá do bits, que ele vai ter lá o metric bits, e aí você vai instalar localmente, ou instalar como um sidecar, e aí você vai configurar para ele apontar para o Elastic Observability. Em última análise, você consegue fazer só seguindo aquelas instruções, mas tirando o tracing, ainda tem muita operação manual, entendeu? A gente está mudando isso aí. A gente, recentemente agora, se tornou GA o que a gente chama de Elastic Agent, né? O que é o Elastic Agent? Ele é, só fazer um parêntese aqui, tá? Antes de falar do Elastic Agent, que eu acho que foi mais fácil. Para quem está nos ouvindo, tem uma família, que a gente chama de bits, né, que se tornou bem popular porque ele é uma forma mais simples de usar um logstash da vida, né? Pô, não quero usar logstash para mandar dados de telemetria. Log, metric, trace. Então, o bits, ele tem vários agentes, né? Escrito em Go, é bem leve, mas existia o metric bit, o file bit, o packet bit, tinha o winlog bit, tinha o outro também, e o function bit, né? Então, assim, eram executáveis diferentes que você tinha que instalar dependendo do tipo de dado que você queria mandar, entendeu? Hoje, cara, acabou tudo isso aí, ainda existe, uma questão de compatibilidade, mas você pode baixar só o Elastic Edge, que é um binário, escrito também em Go, e aí toda essa questão de é metric bit, é file bit, é trace, na verdade, isso vai virar, na verdade, são features, né? É um checkboxzinho, ah, eu quero que esse agente, ele tenha a funcionalidade de mandar métrica, de mandar log e de mandar trace, né? Então, isso já tem hoje. Então, já simplificou bastante que você não precisa ficar mantendo vários agentes, né? Agora é só um, né? Mas ainda é algo que você tem que instalar localmente, mas acho que não tem como fugir também, né? Se você tem, por exemplo, lá um pod Kubernetes, você tem que estar lá, no mínimo, ter um sidecar lá do lado do pod, né? Que vai ficar comunicando com o teu container, né? Com o teu microserviço, e que vai ficar comunicando lá com o Elasco e Cláudia, né? Então, tá indo pra essa linha. Então, a tendência, esse objetivo, é fazer o negócio, cara, bem, bem transparente pra quem queira utilizar, entendeu? Hoje, só pra fechar, é pra que qualquer pessoa que não tenha conhecimento profundo de observabilidade consiga fazer isso. Esse é o objetivo, esse é o caminho que a gente tá caminhando. É, perfeito, até porque, assim, a maior parte das equipes de produtos digitais não tem uma cultura de observabilidade a nível de engenharia, assim. Olha a cadência de Kanban, de Scrum, MediLidTime, coisas muito de, da cadência mesmo, de entrega, e não desce nas métricas do Dora, que estão se tornando clássicas, que apoiam os times digitais, inclusive, tô com um quadrozinho atrás aqui explicitando, que é uma cultura que a gente quer colocar ali nos times digitais, e o Elasco que é muito forte, assim, de coleta, e agora com esse observability pra plugar ali em outras ferramentas, pra extrair do Gira, etc., daria um, assim, um grande suporte pra ter toda essa observabilidade, né? Vocês estão pensando, ou já tem, sei lá, tô falando aqui, deve tá saindo algum produto agora, algum mais alto nível, assim, pra realmente, ah, os agilistas, o pessoal de produto, como é que vocês vão usar aqui a stack de observabilidade pra coletar o Dora e linkar ali com... com as métricas de negócio e métricas de acompanhamento de cadência, como é que vocês estão vendo essa linha de observabilidade mais alto nível? Essa pegada, assim, de, por exemplo, resolvido a questão de comunicação, né? como é que a telemetria tá chegando no Elastic Observability. Essa parte já tá sendo tratada dentro do Kibana. Então, hoje, cara, já tem muito dashboard que é criado automático, baseado no dado de telemetria. Existe uma feature nova que foi lançada agora, inclusive, na 7.15, que é o que a gente chama de APM Correlation. O que que é isso? Se a gente pensar lá, por exemplo, lá nos Golden Signals, nos Golden Signals lá de SRE, existe os dois famosos, que é Latência e Error Rate, né? Que isso, se você parar pra pensar, na verdade, eles são, na verdade, como é que você correlaciona esses dois na prática? Você tem que ficar coletando periodicamente Métrica, o formato de Time Series, e também tem três. Só que continua sendo duas entidades distintas, né? Só que lá no Kibana, pro operador que tá olhando, ele não precisa mais fazer nada. Então, já existe um Transform, que a gente comentou ainda agora, que na hora que ele recebe, ele tá processando, a gente tá unindo esses dois caras. É como se ele criasse virtualmente uma chave estrangeira aqui na Métrica e associasse ao Trace, ou vice-versa, entendeu? Então, pra quem tá olhando, quem tem conhecimento zero de dados de telemetria, ele consegue ver num painel lá, cara, vou clicar aqui nesse serviço, e ele já consegue ver, cara, esse serviço aqui, eu tô vendo aqui que a latência aumentou, e se ele clicar aqui no epicentro aqui, desse pontinho fora da curva, ele consegue ver, cara, uma quantidade de erro que começou gerado. Então, essa correlação, ela já existe, e é automática. E existe também vários dashboards que são orientados agora à machine learning, que é uma característica, o Alask Cert já tinha, suporte à machine learning, mas agora a gente tá criando o que a gente chama de workloads específicos. Então, por exemplo, existe lá, você pode habilitar por serviço, ou micro serviço, como que seja, três algoritmos típicos de machine learning, que é o de outlier, detecção de outlier, o algoritmo de classificação, e o algoritmo de regressão. Então, quando você habilita isso por serviço, você não precisa ser um cara muito técnico, nem muito profundo pra fazer isso, você clica no serviço, eu quero ou não quero, não tem muito mistério. Ele vai começar a fazer, por exemplo, a classificação, ele vai colocar em caixinhas, episódios de incidente. Então, isso que é bem bacana, então você consegue visualmente lá no Kibana, cara, esse incidente aqui, todos os serviços que geraram aquele tipo de incidente, e essa classificação ocorre de forma manual, entendeu? Então, é bem bacana, ainda não tá, eu não diria que tá estado da arte, eu acho que tem muita coisa pra melhorar ainda, em termos de experiência do usuário, porque quer queira eu falei aqui de outlier, classificação, regressão, continua sendo um conhecimento técnico, mas é conhecimento técnico, né? Mas, a gente tá resolvendo essa questão mais do lado do Kibana, na forma de aplicativos, de interface, porque a questão do meio de campo, como é que a telemetria vai chegar, já foi resolvida com a gente, né? Então, a gente tá melhorando ainda, mas, cara, a pegada é essa sim, é simplificar, essa que é a ideia. A gente, na verdade, eu não posso citar nomes aqui, porque seria antiético, mas a gente roubou um monte de gente lá da Dynatrace, Honeycomb, Datadog, todos os PMs, são tudo dentro elástico agora, pra eu falei, cara, me ensina aí como é que vocês fizeram, se eu vou colocar no produto aqui agora. Bacana. É, então, isso que você falou, na prática, é como se você automaticamente inferisse no Kibana um catálogo de aplicação e serviço, que assim, você tem logs ali que estão acontecendo e vários dados que são da mesma coisa, porém, você tem que ter alguém fazendo esse match, né? Você, na prática, subiu isso pro Kibana, não é uma questão, cara, vamos fazer algumas agregações aqui de padrões, né? Você viabilizou um, como é que eu dizer, um catálogo de aplicações e serviços virtual que não demanda que a empresa na origem, né? Ela tenha preparado isso, né? Ela consegue ganhar um catálogo inferido ali, né? A partir dos dados que estão sendo ingeridos, né? Então, interessante. Isso aí. E, cara, sabe o que é interessante, assim, pra quem vem da disciplina aí de arquitetura centrada a dados, né? Ou de engenharia de dados, né? Todo mundo que vem dessa disciplina conhece o processo de normalização de dados, né? Toda vez que você vai criar uma plataforma de analytics, né? Aí, esquecendo até Elastic por enquanto, né? Você tem que passar pra aquele processo que a gente chama de massagear os dados, né? Ou normalizar os dados. Ou criar formatos canônicos ou coisas do tipo. No fundo, no fundo, o que o Elastic resolveu durante todos esses anos é exatamente isso. Porque a gente criou um formato canônico que a gente chama de SS, Elastic Common Schema, em que o tracing, dados de telemetria como métrica e log, eles fazem, esse agente ou servidor de APN, ele faz essa normalização antes de gravar no Elastic. Então, é assim que a gente consegue fazer, por exemplo, correlação automática, né? Hoje, por exemplo, você já consegue lá, ah, eu tô olhando aqui um heartbeat, né? Que é verificar a disponibilidade, Ou availability de um serviço, né? Na linha do tempo. Então, de repente, dali você já consegue clicar no botão direito e investigar os logs, fazer esse jump automático, entendeu? Por quê? Porque tá tudo correlacionado e normalizado. Então, isso aí é uma coisa que, cara, ocorre nos bastidores, parece que não tem importância nenhuma, mas é a mágica de todo o negócio, entendeu? É a normalização dos dados. Bem interessante, meu, é a questão até do esquema flexível também, você conseguir ter um modelo que você começa ali relativamente simples, você vai, vai na prática, conseguir expandir sem tanta amarração, no modelo relacionado, às vezes, a gente tem uma questão um pouco mais difícil de evoluir, é bem interessante, é muito legal. Não, e aproveitando isso que você falou de transformação e tudo, a elástica, a gente sempre olhava ali por um time de dados, né? De data ingenier, a gente sempre olhava o elástico ali na ponta final ou naquela ponta intermediária de guardar as coisas, né? Agora vindo com essa pegada de transformação já interna, o próprio Kibana ali também indo junto com essa pegada de machine learning, vocês estão se tornando ali uma plataforma que, na verdade, está quase toda a jornada já de um time de data ingenier. Vocês têm tido relato e solicitação muito assim de tentar fazer a jornada toda? Você fala no caso do Kibana para a Analytics? Toda jornada de extração, é TL, que agora vem com transformação, então, se está comum ou ainda não está nesse nível de fazer toda a jornada de informação de dados até chegar, assim, desde extrair das fontes, data lake, montagem de data lake, processamento. Não tem, cara, tem tido muita demanda e, na verdade, como resultado dessa demanda, ocorreram, são informações públicas, então, eu vou só comentar aqui a caráter de conhecimento, ocorreram aquisições estratégicas e parcerias estratégicas, né? Então, do ponto de vista de parceria estratégica, a primeira delas ocorreu há mais ou menos há três meses, mais ou menos, com a... A Elástica hoje é formalmente uma parceira da Confluent, né? Então, porque a gente começou a ver que, cara, quase que para cada todo cliente, né? Que fazia a casa de uso parecida com esse, resolvia a camada de integração, buffering ETL com Kafka, a gente falou assim, pô, cara, vamos trazer esses caras para o nosso lado, né? E vamos formar uma parceria porque tornar isso uma coisa padrão, né? Então, hoje existe uma parceria padrão. Então, para quem, por exemplo, trabalha com Confluent Cloud, por exemplo, sabe que lá no conector gerenciado para Elastic Search, já existe uma integração nativa com Elastic Cloud. Então, você já tem lá tipo uns cliques, cliques, cliques lá que, cara, meio que magicamente vai lá e coloca o negócio bem integrado. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda parceria estratégica foi com Azure e Google Cloud. Então, por exemplo, lá no Google Cloud, você já consegue de forma bem transparente de qualquer, qualquer um não, não vou generalizar porque não são todos, mas para a maioria dos serviços estratégicos, por exemplo, Google PubSub, eu quero levar todos os logs do Google PubSub automaticamente para Elastic, então já é um fluxo mais wizard do que efetivamente, não, eu vou ter que colocar aqui uma VPC, eu vou ter que fazer um link dessas duas VPCs aqui para que eles se falem, security, não, nada, não precisa mais nada disso. Botão direito, enviar para o Elastic, eles já estão integrados, então isso que é bem bacana. Então, é a mesma coisa para o Azure, a experiência também é a mesma para o Azure e além disso, o Elastic Cloud está disponível no Marketplaces dele, então, cara, vai lá no Marketplace e você já consome como um SaaS, menos como um PaaS, ou como um produto. Então, isso é parceria. Do ponto de vista de aquisição, as duas que foram recentes foi a, como é o nome da empresa? Eu acho que chama-se Builds, é uma empresa que ela é focada em segurança na prática, mas eles são, tipo, muito bons com implementações para verificar em nível de EBPF, usar essa tecnologia do EBPF para capturar, por exemplo, pacotes e anomalias e interações na camada de rede e Kubernetes, né? Eles usam essa tecnologia do EBPF. Eu esqueci, eu acho que é Build.Security. Então, esse negócio do EBPF tem sido muito usado para você fazer discovery, né? Você poder plugar em algo que está rodando ali, por exemplo, com aplicações de serviço e montar esse catálogo, esse inventário automaticamente. Ele pega ali as chamadas de serviço para o serviço e descobre, olha, essas aplicações aqui falam com o teu MySQL, essas aqui falam com a tua page. É bem interessante, eu tenho visto bastante uso do EBPF para discovery, né? Você, em vez de você ter que mapear quais são as aplicações, serviços, um monte de coisa, você tem algo que depois de, sei lá, um dia ou algumas horas escaneando as comunicações, ele consegue ter esse mapping de dependências meio que inferido também, É bem interessante. É isso mesmo, é isso mesmo, Bruno. E eu confirmei aqui, o nome da empresa se chama Build.Security. Então, ela foi adquirida pela Lask recentemente. Qual que é a estratégia inicial? Porque a empresa Build.Security, como o próprio nome implica, é uma empresa focada em segurança. eles usaram essa mesma abordagem que o Bruno acabou de explicar para fazer essas investigações de topologias, né? E relacionamentos para fins de segurança, né? Para verificar, por exemplo, potenciais ataques, anomalias, coisas do tipo. Só que o nosso plano, né? Pegar essa mesma funcionalidade, a gente já tem hoje, dentro do Elastic Observability, uma forma de você criar um service map, né? que é capturar as interações entre as representações e dependências entre os serviços. Então, por exemplo, se lá no seu tracing você já está fazendo uma chamada para o Redis, né? Para o banco de dados Redis, aquele relacionamento vai ser plotado automaticamente lá no service map, né? Agora, a gente sabe que por trás disso aí tem muito mais coisa, né? Então, por exemplo, os relacionamentos que tem, por exemplo, da VPC que o Redis está rodando com a VPC que o, sei lá, que o serviço em Java ou .NET está sendo executado, esse relacionamento ele não aparece lá. Então, o plano é pegar essa tecnologia que vem da Build.Security e começar a monitorar esses relacionamentos na linha do tempo. Então, o que a gente vai conseguir endereçar? Qual que é o caso de uso que a gente está querendo resolver dentro da plataforma? É aquele caso de uso clássico, cara, que eu diria que é um dos maiores fontes de problema de qualquer incidente de produção que é o famoso, cara, mudei no novo release. Às vezes o cara vai lá, mudou uma flag no sistema ou um tipo de código ou às vezes o cara fez o deploy via Terraform e aí depois de aplicar o Terraform o cara vai lá e foi manualmente lá no Cloud Provider e mudou um parâmetro. Esse tipo de coisa quando dá problema, né? Cara, a gente passa várias vezes, vários dias e semanas fazendo análises de pós-morte, né? Para verificar o que aconteceu, mas não seria muito mais simples se eu simplesmente pudesse colocar na linha do tempo aqui as mudanças de configuração que ocorreram, entendeu? Então, a ideia... Isso é um desafio mesmo, né? Porque as coisas quebram muitas vezes porque teve deployment, né? Não é porque falhou aquele componente ali no hardware, né? Muito... Cara, isso aí é... Hoje eu acho que o maior problema, né? Reduzir essa entropia de saber tudo que está acontecendo e fala, cara, o provável causador disso aqui foi essa mudança e isso, cara, é um desafio ainda bem difícil. O erro humano, né, cara? É o principal problema. Então, a gente está querendo meio que automatizar a identificação desse tipo de coisa para que você possa facilmente colocar aqui, cara, vou passar uma régua aqui. O que mudou nas duas últimas semanas? Então, o graal, né, que a gente está querendo colocar e falar assim, cara, não, está vendo aqui que nessas duas semanas teve alguém foi lá no security group aqui da Amazon e ao invés de ele colocar só aceitar requisições aqui do protocolo ICMP, ele abriu para TCP também. Entendeu? Então, ele vai conseguir pegar esse tipo de mudança e aí que entra, né, o uso da tecnologia eBPF para fazer esses discoveries, né, automáticos. Bem interessante, meu, cara. É um mundo aí que, cara, é muito extenso e conseguir correlacionar é, de fato, nesse volume de dados é o que faz a diferença para você resolver essas problemas rápidas, né, bem interessante. Bom, Ricardo, eu gostaria de agradecer a sua participação, assim, muito obrigado por todo esse conhecimento aí que você trouxe, acho que esclareceu muitos pontos que a gente tinha aqui, quem está ouvindo também e que não conhece ainda a Estetecto Elástico, por incrível que pareça, tem um público muito grande aqui no Brasil ainda que não conhece e está perdendo uma extrema oportunidade de resolver muitos dos problemas. Então, pode ser que alguma coisa aqui tenha ficado muito alto nível, mas fica o convite para quem está assistindo, assim, conhecer, ver tudo que a Elástica ali pode fazer para eles. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado.